O motorista de um caminhão jogou a direção do veículo que ele dirigia no barranco. O que houve aí? Isso foi na 259, né? O que será que aconteceu, hein? O flagrante foi registrado pelo passageiro de outro veículo de carga que seguia no mesmo sentido. O profissional pulou da cabine segurando a porta e em seguida cai no asfalto no meio da pista contrária. Um carreteiro que subia a serra, ele percebeu o perigo ao momento que ele sai ali. Ele viu o trabalhador em fuga, já no acostamento. O que será que aconteceu, hein? Olha, sem dúvida é uma imagem impressionante. Pode ser um problema hidráulico, problema mecânico, perda de freio. E aí ele conseguiu colar o veículo para não ter um desastre maior. Olha só, é o susto, né? Agora que perigo, né? Quando ele sai, olha só, foi projetado para fora. Ele foi lançado para fora, ele não saiu não. Ele foi projetado, né? Nossa Deus, que perigo, né? E esse lugar é cheio de curva, né? Cheio de curva isso aí. Isso foi naquele ponto ali, na região do Pontal ali, a direção. É, daquele lado ali, né? Olha. Ó. Misericórdia, gente. É, acidente é daqui para ali, né?